E aí Gente, o túnel tá parado, meu! Meu delívio! Tem, tem! Entrou! Ela entrou! Ela entrou! A Mica! A Mica toda burda, esperada! Vai, Mica! Vai, Mica! Oi! Galeroso! Não é torto! Brasso aberto! Brasso aberto! Brasso aberto! Vai, Mica! Vai, Mica! Descende, subindo! Perdendo ali! Vou virar de ladinho! Levanta a perninha! Descende, subindo! Vai, Mica! Vai, Mica! Não, não! Vai, Mica! Vai! Vinte, seis, seis! Olha, só ela. Eu quero ver a boca. Aí, é brincadeira, Emilia. Põe, põe, põe. Muito obrigada do... Ponto de equilíbrio. Número 1. Missão desputível. Descente, subiu. Piquení, subiu. Tá filmando. Esse é um momento muito especial. Vem pra cá, Tchuca linda. Os mulheres são adeusos. Levanta a perninha. Descente, subindo. Descente, subindo. Levanta a perninha. Olha pra frente. Me acompanha. Não fica pra trás. Tá combinado? Tá. Uhul! Meu Deus! Meu Deus! O que é essa? Mola pra mim. Nossa, eu sou de... Tchuca! 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 Ai, meu Deus! Tchuca! 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 Tchuca!